Enfim, eu fui criado meio de artistas, assim mesmo eu não imaginava que eu fosse. Ir para o teatro, como eu fui. Demora muito tempo, há 26 anos, e com o Circo Teatro, essa pesquisa que eu desenvolvo, tendo o Circo Teatro como base, ela começou a partir de 2003, aqui nos Fofos, quando eu apresentei um projeto para a gente montar um Voderville um melodrama, e eles aceitaram, e a gente montou A Mulher do Trem e o Ferro e Brasa. Essas foram as primeiras experiências de um circo que eu fui transformando, que forma? Precisamente o foco era artista, o ator, trabalhando a questão do temperamento, a questão do tipo, da composição. Bom, enfim, eu estou ainda bem no início, porque oito anos, porque uma pesquisa não é nada. Então, agora eu estou com esse projeto do Maia Coves, que é o Ministério Público, ex-alunos da Unicamp, que eu estou tendo um grande prazer de ter essa experiência, e a gente está ampliando esse pensamento que vem do artista popular, e eu agradeço a todos eles. Viva Oscarito, viva Dersi Gonçalves, viva Grande Otelo, viva a Dulcina, viva o Trio de Ouro, enfim, se eu não me darásse cortes, viva todos eles. Esses são meus índios, e a eles eu rendo a minha homenagem, assim, como artista.